Você conhece a gente por onde? Eu conheci pelo rádio Pela Rádio Terra? Rádio Terra, é Você tem uma graça que você conseguiu aqui no terreiro do pai Francisco? Eu tenho várias Conta a primeira pra gente A primeira, eu estava com um problema há 14 anos Só há 14 anos Eu estava ficando quase louca com esse problema Eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça Aí, depois que eu vim aqui Que eu fiz os trabalhos e tudo Aquilo eu esqueci, sabe? Era uma coisa que era uma confusão Era uma briga com uma pessoa Que não era da família, né? É do prédio onde eu moro Mas agora eu estou sossegada Que eu nem lembro dessa pessoa E eu não queria conversar com ela Eu via, parecia que eu ia morrer Agora não Agora eu precisei de alguma coisa lá onde eu moro Fui lá, conversei com ela Aquela mágoa, aquele negócio que eu tinha E tudo que ela me falou Passou Pronto Estou sossegada agora Qual foi a entidade que você pediu ajuda Para resolver esse problema? Olha, foram assim Eu pedi as entidades Foi para o seu Eu fiz o trabalho com o senhor Zé Perlintra Foi O senhor Zé Perlintra Qual a segunda graça que você conseguiu? Nossa, a segunda graça Foi o meu sobrinho Ele tem Ele foi assim Com dois anos e meia A mãe dele levou ele para minha irmã Minha irmã já tinha uma criança A irmã dele Aí o menino ficou três anos e pouco conosco Tudo bem A gente quer que a mãe crie tudo A gente cuidava do menino Depois o menino estava com sete anos Parece Ela foi lá Pegou o menino E o menino era muito apegado Com o meu sobrinho Com o pai dele Aí a mulher foi lá Pegou o menino Não queria deixar A gente ver o menino Aí Eu vim aqui Ela falou que não ia deixar Aí o menino estava na época Acho que uns sete, oito anos Aí eu fui lá Lá no pai João da Caridade E fiz um pedido Para Para os pretos velhos E menos de quinze dias Ela resolveu deixar o menino Ver o pai Na casa da minha irmã E agora está tudo bem O menino vai cada quinze dias Uma vez por mês O menino está indo Mas nós sofremos muito Com os meninos Graças a Deus E os pretos velhos também Graças a Deus Então Várias graças E tem mais uma? Tem mais uma Tem bastante Graças a Deus Qual é? Então Essa outra Foi o seguinte Meu sobrinho Ele usava muita Muita, muita, muita Muita droga Já estava se afundando Cada vez mais Aí Eu desesperada Minha irmã De São Dia dos Campos Me liga E a gente Esses anos Todos iam sofrendo com ele Aí eu peguei Vim aqui Eu fiz o trabalho E foi tudo bem Ele falou que ia tudo melhorar E o meu irmão Meu sobrinho Devagarzinho Ele está indo para a igreja Está indo para a igreja E agora Liguei essa semana Para a minha irmã Falou que está tudo bem Que ele está calmo Ele falava até que matar Minha irmã E agora ele está calmo Está tudo bem E está sendo tudo resolvido Tudo que eu pedi Eu consegui Eu estou muito contente Estou muito contente Estou muito feliz E vou continuar aqui Por muitos e muitos anos